Você já notou pensando de forma quântica ou na física quântica ou de forma física? Física quântica é o estudo daquela física subatômica ou uma visão subatômica do mundo, das moléculas, dos átomos ou algo assim parecido. Se você pensar sobre isso, na verdade não existe espaço vazio. Esse espaço entre eu e a câmera aqui, isso aqui que eu estou fazendo, existem muitos átomos, pequenas partículas de hidrogênio ou oxigênio, que é água, aqui, que nesse espaço vazio não existe, na verdade, espaço vazio, mas existe uma teia de pequenos átomos que faz isso ficar ligado. Um exemplo disso, que não existe espaço vazio, é o seguinte, como você acha que uma informação que você está recebendo agora, através desse vídeo, está chegando nessa velocidade para você? Através de uma velocidade da luz, mais de 299 mil quilômetros por hora, a velocidade da luz, então nessa velocidade, dentro dessa fibra ótica, talvez a sua rede seja fibra ótica, existe muitos átomos trabalhando em uma velocidade inimaginável por você, para que essa informação chegue de uma forma rápida, que eu postei esse vídeo agora e já está chegando para você. Esse vídeo está aqui na internet, mas a internet, de sua forma rápida de entregar o conteúdo, esse conteúdo está chegando para você. Então, na verdade, não existe espaço vazio, não existe espaço vazio entre eu e o outro, entre eu e meu pai, entre eu e minha irmã, entre eu e meu irmão. De certa forma, todos estamos conectados. Se não existe espaço vazio, o espaço vazio é preenchido por algo, então, de certa forma, estamos todos conectados, estamos todos interligados, em uma única rede, não vamos colocar em nenhum emaranhamento quântico, emaranhado quântico, vamos colocar assim. Então, eu e o outro somos interligados. As ações que o outro toma na realidade, isso implica que isso pode me afetar. Estudar filosofia ou estudar física quântica, às vezes vão acarretar isso. Você vive em uma sociedade que não existe espaço vazio entre eu e o outro. Se não existe espaço vazio entre eu e o outro, automaticamente a sua ação que você toma no mundo, não é a sua liberdade que você está exercendo, você exercendo essa liberdade sua, acarreta em você atrapalhar a vida do outro. Uma ação que você toma, por mais pequena que seja, ela vai afetar a vida de outras pessoas. E aqui não existe espaço vazio, não existe essa tal da individualidade. Individualidade é apenas um conceito criado por você, ou pela sociedade em si, para dizer que você é individual. Mas, na verdade, você tem a sua individualidade como uma célula, uma molécula dentro do seu corpo, mas, na verdade, ela faz parte de um todo, que é um só. As moléculas, os átomos, têm sua individualidade, mas fazem parte de um todo, de um todo. Então, cada ação individual que você toma, afeta o todo. Exemplo, às vezes uma célula toma uma ação individual, e ela se torna uma célula cancerígena, e afeta o todo. Você tomar uma ação individual na sociedade, se a ação for cancerígena, se for um câncer, vai afetar todas as outras pessoas, porque não existe espaço vazio. Não existe nada de espaço vazio. Você, a liberdade, esse tal do livre-arbítrio que você vai exercer, você exerce, mas você não sofre sozinho exercendo o seu livre-arbítrio. As suas ações têm um impacto profundo na sociedade, porque não existe espaço vazio, de forma quântica que estamos pensando aqui. O espaço vazio que dizem que existe entre eu e esse celular aqui, essa câmera, na verdade, ele é preenchido por átomos. Então, na natureza, ela não dá vazão para ter o vácuo, o espaço vazio, que as pessoas acham que existe o vazio, mas na verdade não existe o vazio. O vazio sempre é preenchido por algo que não é visível pelos seus olhos, mas ele é preenchido por algo que são os átomos, as moléculas, as partículas subatômicas, que elas existem, e é comprovado de forma científica. Ok? Boa jornada para você, e bons estudos de liberdade, de ética e de moral. Tchau.